Vamos sentar, senta, tira o pé para sentar, tira o pé para sentar, tira o pé, tira, não Não, filho, não pode, tira o pé, deixa a mãe tirar o pé, pronto, agora não dá para pôr o pé, dá, é, ainda dá, né, é, quer nanar, você quer fazer naninha, quer fazer naninha, vamos nanar, vamos nanar, esse papai, esse papai, cadê o sorriso, cadê o sorriso, 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 cadê o sorriso. Oh!